Então essa é a aula 2 do módulo que eu ainda devo estar elaborando o nome, tá? Não seja perfeccionista, o perfeccionismo vai te travar e você não vai pra frente Calma que eu vou falar isso nas próximas aulas Mas essa aula aqui é sobre quem aprende não depende Essa frase eu não sei se você já escutou, mas ela faz muito sentido Imagina assim, você precisa fazer coisas dentro da sua casa, coisas simples, manutenção, uma coisa simples E se você sabe, você já economiza uma grana ao invés de pagar pra alguém Agora se é uma coisa que leva muito tempo, aí já vem uma outra coisa, que é aprender a delegar É quando você pega uma coisa que vai te tomar muito do seu tempo Sendo que você pode estar investindo em outra, que vai te trazer um retorno maior E você delega pra outras pessoas, por mais que você pague Suponhamos que você trabalhe numa empresa e você precisa fazer gestão dela Você precisa estar lá pessoalmente E você precisa fazer uma coisa na sua casa, uma manutenção, algo do tipo que você sabe fazer O que você faz? Você delega, você contrata alguém Por mais que você pague, você passa pra essa pessoa Porque você vai estar fazendo maior renda em outro lugar Então isso daí já é sobre delegar Mas quem aprende não depende, vamos lá Você sabia que quando a gente tem um problema, a solução já está dentro dele? E aliás, ame problemas, tá? Porque a pessoa que foge dos problemas é a pessoa que fica perdida Então por favor, ame os problemas Faça igual eu estou te dizendo aqui Dentro do próprio problema, você já vai encontrar a solução Porque assim, a gente é acostumado a fugir dos problemas Quando tem uma coisa muito difícil de a gente resolver A gente foi orientado na realidade a fugir disso Tentar correr, tentar desviar, entendeu? Mas nunca resolver, nunca nos passaram um manual de como resolver problemas Porque isso a gente aprende na vida Então o que você deve fazer é resolver os seus problemas Sempre resolva os seus problemas Você não sabe como? Então faz o seguinte, procura o quem? Para de ficar procurando o como? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Na hora que você joga o como para o seu cérebro aqui, ele trava Ele trava completamente Já para e já fica em pane Meu Deus, o que eu faço? Então procura o quem? Quem pode me ajudar com isso? Quem pode investir no meu negócio? Quem pode me dar direção sobre uma coisa? Se você está aqui, é porque você estava procurando o como e não achou E você veio procurar quem? O quem? Se você não procurou, o quem apareceu para você ali Subiu um pop-up lá e do nada você viu o quem aqui E eu estou aqui agora te mostrando o que você pode fazer Então a primeira coisa é mudar a sua mentalidade Então você não achou o como? Vai para o network Network é rede Vai procurar alguém que tenha o quem E vocês juntos vão procurar o como? Um outro ponto é você parar de andar com gente pobre Meio polêmico, né? Mas não Se você olhar o significado da palavra pobre Significa improdutividade Você tem que sair do lado de pessoas improdutivas Não pessoas pobres Na própria bíblia já disse Se você acredita ou não Só vou usar uma referência, tá? Mas a própria bíblia diz Mantenha os pobres sempre consigo Acho que é assim Mas é isso É para você manter os pobres sempre com você Os improdutivos Porém não ao seu lado Entendeu? Os pobres eles vão continuar Os pobres vão continuar Vai ter gente que vai ver esse curso aqui Eu vou passar tudo o que você deve fazer O que você pode fazer Para melhorar Para você seguir em vendas E é sobre vendas, tá? Só estou adiantando a mentalidade aqui Tudo que eu vou passar Vai ter gente que vai pegar ainda Vai correr para o outro canto E não vai fazer nada Vai ter gente que vai abrir as aulas Vai assistir Legal Nossa, muito bom E não vai pôr em prática Não pôs em prática Não funciona Então Saia de perto Dos improdutivos Tá? Não deixe os improdutivos tomarem Conta da sua vida Porque eles vão sempre estar opinando Vão sempre estar ali falando Falando, falando, falando Vão estar te julgando Vão estar em cima de você Aposto que você comentou Com alguém Que comprou esse curso Talvez também alguém Pode ter Dado a Meu, por que você fez isso? Jogou dinheiro fora e tal É assim Quantos cursos eu já comprei? Tudo isso que eu estou passando para vocês É um monte de coisa Que eu fui aprendendo em curso E curso E curso E estudar E estudar E estudar E assim chega Então é isso Saia de perto dos improdutivos Os improdutivos você não tem que manter junto com você Os improdutivos Eles tem que estar ao seu ao redor Mas nunca presente na sua vida real Dentro da sua vida Intrometendo na sua vida Apontando o dedo E voltando um pouco Sobre o que eu falei na aula passada Sobre ativos e passivos Você pode usar também Uma dívida de alavancagem É quando você pega uma grana Vamos supor Você achou o quem? Você tem uma ideia De você fazer um projeto Ou alguma coisa E você sabe que é um bom projeto Aí você pega E você não sabe como fazer Você acha os quem? Ou quem? Quem? Você achou essa pessoa Essa pessoa ela pode investir junto com você Então vamos supor Ela tem a grana toda E você não tem Porém o projeto é bom E ela vê isso E ela quer entrar com você nisso Então você pode fazer uma dívida de alavancagem Ela pode te emprestar o dinheiro E você usar essa grana Para vocês poderem fazer o negócio acontecer Isso é uma dívida boa Seria um ativo Eu vou dando ideias de outros ativos também No decorrer das aulas Mas isso é uma dívida boa Então você pode investir numa dívida de alavancagem Que isso vai te ajudar bastante Tá? Às vezes até mesmo num banco Só que antes olhem por favor Juros Olhem tudo isso Cartão de crédito Tem gente que usa cartão de crédito Para investir em alguma coisa Mas pelo amor de Deus Cuidado para não entrar numa dívida maior Então tenha ciência do que você está fazendo Agora uma dica diretamente Sobre levantar grana Fazer dinheiro mesmo Do zero É você pegar Imagina assim Você é bom em alguma coisa Imagina que você já trabalha Vamos supor Você sabe escrever Não sabe? Sabe ler e sabe escrever Tem muito site na internet Tem muito lugar na internet Que você encontra Para você poder fazer redação Só para você digitar Ele te passa O que você tem que digitar E você vai lá fazer a redação todinha Então tem muito lugar que faz isso Às vezes eles mandam em formato de áudio E você só precisa redigir E vamos supor Que você não é tão bom em português assim Existem vários sites ortográficos Para correção ortográfica Que ele faz isso para você Então não é uma desculpa Então imagina que você vai fazer esse serviço Daí você viu lá Que tem muita gente já fazendo isso E o pessoal cobra Vamos supor que Por uma redação completa 50 reais Certo? Cobra 50 reais Você pode entrar em contato com a pessoa Para você pegar o serviço mais rápido E pegar a grana mais rápido Entre em contato com a pessoa E você fala para ela assim Eu vou fazer o serviço por 30 Aí a pessoa vai falar Caraca, mas você está fazendo Quase pela metade do preço Que todo mundo está cobrando Não, eu faço por 30 Aí a pessoa fala Não, beleza Só que tem um porém Você precisa me adiantar Pelo menos metade desse valor Se você quiser pedir o valor inteiro Pede o valor inteiro Se ela falar que não dá Você pede pelo menos 80% É 50% do valor Pronto Você levantou uma grana do zero Isso funciona para qualquer tipo de trabalho Que você faça É manutenção É um trabalho de qualquer coisa Que você fizer E outro ponto Você não precisa ser especialista Eu estou aqui fazendo esse curso Eu não sou especialista É o primeiro curso que eu estou fazendo É a primeira vez que eu estou gravando Videoaulas para pessoas E eu não sou especialista nisso Só que Eu também não sou burro Eu posso aprender Eu estou aqui para aprender Então assim Da mesma forma que eu aprendo Eu também ensino Assim você grava mais fácil no cérebro Outra dica para você Ensinando as pessoas Você aprende duas vezes Você fixa isso na sua cabeça Agora quando você vê um monte de coisa Só engole E nunca põe em prática Não adianta Vai ficar só ali na sua cabeça Vai sumir E vai ficar só uma lembrança Vaga daquilo Você não vai saber realmente Quando você sabe explicar O que você aprendeu Realmente já está ali E está funcionando E voltando para o especialista Você realmente não precisa ser um especialista Seja um generalista Porque o generalista É o cara que vai pagar o especialista E tem muito sentido isso Porque para para pensar O cara Eu sou especialista em tal coisa Eu vou lá E vou fazer esse serviço Porque só eu sei fazer Dessa forma e melhor Beleza Mas Quem está pagando? Tem alguém pagando Não é? Aí você decide Quem você quer ser Se você quer ser especialista Ou generalista Beleza? Então tá Eu vou explicar mais na próxima aula Que senão essas aulas vão ficar muito grandes Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo E continue aí Até a próxima aula Até a próxima aula